A rede bancária, senhor presidente, é o organismo preponderante para cobrança ou recebimento de títulos e contas e de uns tempos para cá, a fim de obter mais lucro, mais resultado financeiro, as concessionárias de serviço público excluíram a rede bancária para o recebimento dessas faturas e os usuários passaram a peregrinar para encontrar aonde pagar as suas contas e as contas de serviços públicos concedidos. Então, esse projeto, ele vem justamente isso, criar esta obrigação para facilitar para as pessoas no pagamento das contas. Eu quero aproveitar nesse tempo, registrar a presença do vereador Celso, presidente da Câmara da cidade de Severínia, que nos visita nesta tarde. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, novo deputado, com a palavra... Obrigado. 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 Obrigado.